Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. E no vídeo de hoje, tem uma revelação bombástica de um dos mecenas do Atlético, presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Guimarães. Bomba essa a respeito da Arena MRV. Uma decisão polêmica que pode ser tomada pelos conselheiros. Mas antes de mais nada, deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Tem muita gente assistindo os vídeos do canal e esquecendo de deixar o like. É muito importante pro crescimento aqui do nosso trabalho e também pra divulgação a partir da plataforma do YouTube. Então deixa aquele like e se inscreve no canal. Compartilhe nos grupos do Galo. O vídeo de hoje tem um oferecimento da Casa de Apostas que está cheio de benefícios pra você. A BraxBet é a bet do Brasil nessa Copa do Mundo. E nos próximos jogos, as cotações estão altíssimas. Além disso, tem o streaming de vários jogos ao vivo, um cassino com mais de 300 jogos pra você brincar à vontade. E o seu primeiro palpite na plataforma é totalmente de graça. Um privete de R$10,00 pra você começar muito bem com o pé direito no mundo das apostas esportivas. Então traz a sua banca pra BraxBet. Clique no link da descrição ou do comentário fixado que eu deixei aqui embaixo. Faça o seu cadastro, o primeiro depósito e vamos torcer juntos aí pra seleção na Copa do Mundo. Bora falar do Galo e trazer agora essa informação que pegou muitos torcedores de surpresa. Porque esse sonho começou lá atrás. O sonho da construção da casa própria. O sonho da construção da Arena do Galo. Da Arena MRV. Todo mundo sabe tudo que aconteceu. O Atlético teve que vender a primeira parte do Daimon pra cobrir os custos. Teve diversos problemas com a prefeitura de Belo Horizonte. A obra que era orçada em aproximadamente 400, estourando 500 milhões de reais. Vai chegar perto de 1 bilhão de reais. É isso mesmo. Vários motivos foram falados aí. Mas Ricardo Guimarães, que é presidente do Conselho Deliberativo e um dos mecenas do Atlético, ele deixou muito claro que isso partiu de peixe grande dentro da prefeitura de Belo Horizonte. E ainda por cima revelou que a Arena pode ser vendida para o futuro investidor da SAF do Galo. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Enquanto você pensa no que você vai comentar, eu vou trazer esse trecho do Ricardo Guimarães falando a respeito disso. Ele que concedeu a entrevista à rádio Itachai. Eu fiz uma edição, créditos para Itachai. O link da entrevista completa vai estar aqui embaixo. Dá para você assistir depois. Mas ele vai falar a respeito dessas dificuldades que a Arena MRV trouxe. E realmente tornou um custo muito alto, principalmente pelas contrapartidas e o atraso no início da construção. E também falou a respeito da possibilidade da Arena MRV não ser do Atlético, não ser do torcedor e sim do futuro. Não é a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, se eu tiver que falar, eu vou falar diretamente para a pessoa, para o próprio Alexandre Calil. E não mais, eu não preciso de plateia, não preciso de ouvinte, não preciso de conselheiro para ser testemunha. E a gente tem divergências. Nós temos pautas de divergências dentro da visão do Atlético. A principal divergência minha que eu tenho nas posições dele é em relação à Arena MRV, em relação ao custo da Arena MRV. Tem que deixar muito claro que foram feitas várias arenas recentemente no Brasil. E as contrapartidas exigidas pelas prefeituras foram ínfimas, foram muito menores do que está se cobrando do Atlético. Por exemplo, pode pegar como exemplo a Arena do Palmeiras, do Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, até a Independência aqui. Então, e eu acho que o Atlético foi prejudicado por orientação de um prefeito que era o Alexandre Calil. Está certo que a prefeitura, os técnicos da prefeitura se posicionaram e fizeram uma cobrança de 250 milhões de contrapartidas. A contrapartida natural dentro do que aconteceu no mercado, nessas outras praças que eu citei, seria em torno de 30 milhões. Por que que eu acho que era mais aceitável? Por que que os técnicos dessas cidades, de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, enxergaram desta maneira e os técnicos de Belo Horizonte enxergaram diferente? Eu acho que teve uma orientação de cima do prefeito. Então, eu acho que o Atlético nunca pediu benefício para a prefeitura, mas ele queria ser tratado de uma maneira normal. E eu acho que a prefeitura, da época do prefeito Alexandre Calil, prejudicou o Atlético. Até, a gente pode admitir que tivesse 50 milhões de contrapartidas. Eu falei que 30 era o normal, mas até 50. Nós estamos tendo 250. Estão desfalcando o Atlético em 200 milhões. Isso não pode ser aceito. Então, isso aí é uma divergência muito grande que a gente tem, e que eu acho que ele prejudicou o Atlético. Também, dentro disso, parece que tudo foi feito com o Atlético não fazer a arena. Obviamente, 2023 ainda é um ano de transição. O dinheiro também não entra imediatamente em uma parcela só. Deve ter volumes de dinheiro ainda nos próximos dois, três anos, talvez. E também a gente está conversando, também, se entra ou não o estádio, por exemplo, tá certo? A arena MRV. Obviamente, a gente só tem interesse em entrar, se a arena MRV entrar, se ela for valorizada de acordo com o que ela vale. Mas se ela entrar, obviamente que o volume de dinheiro que está sendo falado é muito maior. Então, você até pode até, quem sabe, liquidar mais dívida e ter mais dinheiro para investimento no futebol. Então, essas foram as palavras de um dos... Então, essas foram as palavras do mecenas do Atlético, Ricardo Guimarães. E eu confesso para vocês que colocar a arena MRV para um investidor e não deixar ela para o clube, para a instituição, eu acho que seria um erro da diretoria do Galo. Nesse momento, eu não apoio a arena MRV entrar na SAF, porque é um ativo do clube. Deve ser um ativo do torcedor. Deve ser um para-raios do Galo. Um exemplo, a SAF vem para mudar o futuro do clube. Vai dar tudo certo? Eu acredito que sim. Mas se tudo der errado, eu acho que o Atlético tem que ter uma garantia. A instituição tem que ter uma garantia. Nessa garantia seria a arena MRV, que é uma arena que é uma das mais modernas da América Latina. Vai ser realmente um exemplo para os outros clubes brasileiros. Mas eu acho que isso não deve, de maneira nenhuma, entrar para a SAF. Porque ao arrendar, ao vender a arena MRV para esse futuro investidor, o Atlético abre mão, realmente, de um grande patrimônio. Eu acho que é um erro. É claro que não tem martelo batido, mas não deveria nem ser pensado, nem entrar na discussão, a arena MRV entrar para a SAF. Se quiser, o Atlético tem diversos outros patrimônios. Agora, a arena MRV e a cidade do Galo, eu acho que deve picar para o clube. E não entrar nessa composição da SAF, que será discutida, já tem uma proposta avançada. Mas e você aí do outro lado? Você acha que a arena MRV deve entrar na SAF para o Atlético ter mais investimentos? Eu acho que não. Mas comenta a sua opinião aqui embaixo, que é muito importante. Não esquece de onde sair do vídeo, de deixar aquele like, de se inscrever no canal e passar no link que eu deixei aqui embaixo, no comentário fixado, para você garantir a sua pre-bet de 10 reais na Braxbet, a bet do Brasil.